Olá pessoal da TV Estado Play do Grupo Estado de Comunicação, estamos recebendo aqui hoje a visita do deputado estadual Evander Vendramini do Progressista, ele é do município de Corumbá onde foi vereador por quatro vezes lá e também presidente da Câmara de Vereadores e é um dos deputados estaduais do Mato Grosso do Sul. Ele é progressista juntamente com o Gerson Claro que atua na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, prazer recebê-lo aqui na TV Estado Play, deputado Evander. Muito obrigado, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui falando com vocês e poder bater esse papo, trocar ideia. Com certeza. Evander, você está numa situação boa como deputado estadual na Assembleia Atuante, a gente tem acompanhado o seu trabalho lá, notadamente ligado a uma das questões da educação e obras na região de Corumbá e também sobre esse momento do Partido Progressista, que pode ser o escolhido de todo o território nacional para receber a filiação do presidente Bolsonaro e também da ministra Tereza Cristina, que parece que está migrando aí para os progressistas, é o que dizem aí as informações de bastidores. O que é que se pode esperar dessas situações? Olha, eu venho de uma região que é Corumbá, Ladário, a região do Pantanal e que por algum tempo ficou sem essa representação e o importante, por exemplo, na política é você ter os mandatos na Assembleia ou qualquer, uma Câmara Municipal, pra poder representar a população. Então, eu exerço, digo pra todo mundo, só deputado estadual do Mato Grosso do Sul, mas também pra representar a minha região que me elegeu e que ficou muito tempo abandonado. Nós estamos conseguindo obras ali emblemáticas, como o acesso ao distrito de Porto Esperança, um aterro que já está sendo construído, uma população que quando chegou ao trem à beira do Rio Paraguai em 1914, a população de Porto Esperança era muito grande, né? Depois com a construção da ponte Eurico Gaspar Dutra, que atravessou o Rio Paraguai, o trem chegou até Corumbá e essa população permanece de 100 anos lá, evidentemente lá tem um ponto de embarque de minério da Vale, mas ela ficou isolada, só através do rio. E nós conseguimos sensibilizar o governo pra que essa obra, que custa 22 bilhões de reais, que são, atravessa algumas vazantes, o rio ali, precisa pontes de concreto, seja construído pra dar dignidade àquela população. Da mesma forma que nós conseguimos, e está sendo licitado, a obra do distrito de Albuquerque, que liga também a BR-262 ao distrito. Distrito de Albuquerque remonta à fundação de Corumbá. Quando o rei mandou fundar Corumbá, foi lá e fundou Albuquerque, que era o nome de Corumbá na época. E era um local errado, né? E depois, daí, três anos, foi fundar Corumbá, que faz aniversário, dia 21, amanhã, foi fundar Corumbá, e ficou Albuquerque velho, onde é Albuquerque hoje, e Albuquerque novo, né? Em 1850, que Corumbá realmente recebeu o nome de Corumbá, que era Corupá, que era um lugar muito distante na linguagem indígena. E durante esses anos todos, 243 anos, essa população ficou sem um acesso mais digno que está acontecendo agora, e dando uma dignidade diferente à população. Isso é parte da representação. E tantas outras obras, ações que a gente tem feito no município, os assentamentos, não só na minha região, mas em todo o Mato Grosso do Sul. A política é para se usar, para representar. E essa representação está constantemente identificando, visitando, e levando aos poderes constituídos, seja estadual, municipal, que faça as ações dentro dos orçamentos. Graças a Deus, a gente tem conseguido isso. E o Partido Progressista é um partido que nos dá condições. Eu assumi em dezembro de 2019, novembro e dezembro. É um partido grande, nível nacionalmente, mas pequeno dentro do nosso estado. Nós tínhamos 14 provisórias e um diretório que era o meu lá de Corumbá. E a missão da direção nacional é que a gente fizesse o partido crescer. Hoje, depois de praticamente dois anos, 20 meses aí, nós estamos em 60 municípios, dos 79 do nosso estado. Nas eleições de 2020, elegemos quatro prefeitos, né? Três prefeitos e uma prefeita. Alanguedes, né? Na segunda maior cidade de estado que é Dourados. Doutor Lídio Ledesma, lá em Guateni. Delegado Kerverson, lá em Costa Rica. E aqui, em Cidolanda, a prefeita Wanda Camilho. Uma bancada muito grande também de vereadores, né? E como deputados, já éramos eleitos, eu e o deputado Gerson Claro. De poder trabalhar, ampliar, melhorar, fazer através da política que as boas coisas possam chegar à população. Desenvolvimento, saúde, infraestrutura, mas que essa boa política não fique só no discurso, em ações, né? De poder cobrar os governos do estado. E no meu caso, legisar. Eu tenho feito muitas vezes que de alguma forma beneficiam a população. Vou te dar um exemplo de uma delas ou duas. Por exemplo, uma lei que já virou lei, o projeto já foi sancionado pelo governador Renato Zamurja, que obriga os planos de saúde a incluir, como dependente, o filho adotado reconhecido judicialmente. Até então, você adotava uma criança e o plano de saúde não reconhecia. Se você tem três filhos naturais e um adotado, os naturais eram considerados filhos e os naturais considerados filhos e o adotado não. E essa lei obriga que os planos de saúde reconheçam, tá? Teve um lobby muito forte contra os planos de saúde, mas, graças a Deus, venceu o argumento, né? As conversas para que isso pudesse vir a lei e beneficiar a população. Uma outra lei minha, que já está para votar em segunda votação e que vai dar muito resultado, é aquela que proíbe as financeiras de fazer a ligação para o aposentado, oferecendo empréstimo, tá? Nós temos casos relatados, a Defensoria Pública tem falado comigo, sou advogado, e a gente sabe como é que funcionam essas questões, do assédio moral em cima dos aposentados. Através do telefone, uma voz boa, uma moça que fala bem, um rapaz que fala bem, induz a se fazer o impresso sem saber a taxa de juros, sem saber em quantas parcelas. E esse aposentado, às vezes já aí no limiar da vida, vamos dizer assim, quando ele precisa desses recursos, não tem aposentadoria porque está comprometido, tá? Então isso proíbe, não que ele não possa fazer impresso, porque a financeira não possa lhe oferecer isso aí. Mas que seja de forma presencial, acompanhado de alguém dependendo da idade do idoso, para ter discernimento, explicando, olha, você está pegando aqui 5 mil reais, isso vai ser em 30 parcelas, a taxa de juros é tanto, para ver a pessoa ter conhecimento realmente daquilo que está sendo feito. Pois é, o senhor tocou um assunto bem interessante aí, o PROCON aqui de Mato Grosso do Sul, já sabe que os bancos recebem informações privilegiadas do Instituto Nacional de Seguridade Social sobre uma pessoa que vai se aposentar. Antes da pessoa se aposentar, o banco já sabe. E aí o banco liga para essa fonte, né, que é potencialmente interessante para a agência, para fazer esse mecanismo que o senhor falou, de oferecer empréstimo, oferecer regalias, enfim, é um crime isso. Faz um verdadeiro terror, eu aposentei, tem dois anos, né? Você já é aposentado? Aposentado. Eu trabalho desde os 8, né, mas eu tinha 38 anos de contribuição. Maravilha. E aí fomos buscar lá esse direito. E aí, eu acho que tinha um mês aposentado, começou a chover. Até hoje eu recebo as mensagens, você tem dinheiro para fazer um limite, para fazer um péssimo. Então, assim, uma dessas financeiras, eu perguntei para a moça que me ligou, como é que você tem meu telefone? Não, nós somos, temos parceria com o INSS. Falei, não, o INSS não está autorizado, dá meu telefone. Então, uma máfia que tem por trás disso aí, e que pega uma pessoa, às vezes já faz higienizada, que trabalhou a vida inteira, que tem 90 anos de idade, 80 anos, às vezes doente e tal, e oferece um empréstimo. Às vezes, quem está cuidando desse idoso, alguma pessoa também que possa ter uma máfia ali e pegar, tem o cartão da pessoa, e às vezes a pessoa ganha pouco, né? E quando vê, está tudo comprometido, na hora que mais precisa do seu dinheiro para comprar o seu alimento, para comprar o seu remédio, né? Então, essa lei visa justamente isso, né? Da cidadania, as financeiras, os bancos, né? Exerce o seu papel também como uma empresa, que são bem vistas, né? Mas precisa, sim, ter cuidado, né? Faça esse empréstimo de forma presencial, vá visitar essa pessoa, esse aposentado, esse pensionista, na sua residência, ofereça, seja claro, né? Infelizmente, até então, não. Por isso, a lei tem que legisar. Essa é a função dos representantes, legisar em prol da população. Oi, Evandro, você não respondeu a minha pergunta, eu perguntei se a senadora, a senadora, a candidata ao Senado, a nossa ministra, Tereza Cristina, está de malas prontas mesmo para ir para o progressista? Olha, nós temos conversado a nível nacional aqui no Estado, há uma possibilidade muito grande de que ela venha e para a gente será uma honra muito grande poder ter alguém do calibre, né? Da moral, da graciosidade que tem a Tereza Cristina, que representa o nosso país, representa o nosso Estado, o desenvolvimento, a seriedade, o trabalho de nos orgulhar à frente do Ministério da Agricultura. Então, assim, lá há essa sinalização, essa possibilidade é muito grande que ela vem e vai ser muito bem-vinda. Como também existem outros deputados federais que têm sinalizado de poder vir, a exemplo também do presidente da República que se cogita, eu acho que um partido não pode ser um partido centralizado em alguns grupos de pessoas. Se é para o crescimento, se é para o desenvolvimento, se nós pudermos ter a ministra Tereza Cristina como candidata a senadora por Mato Grosso do Sul e tenho certeza absoluta que vai vencer as eleições e puder representar o nosso Estado como ela tem representado o Ministério. Isso é desenvolvimento para a nossa terra, para Corumbá, para Campo Grande, para Três Agoas, para todo lado. A gente vê os investimentos aqui em Ribas do Rio Pai da Gora, com a Suzano, é disso que nós precisamos, nós precisamos de emprego, né? Eu falo, os programas sociais são bons e nós temos que ajudar a população. o governo tem esse compromisso, mas o melhor programa social para um pai e para uma mãe é um bom emprego, né? Então a gente fomentar o desenvolvimento, usar nossas riquezas naturais, nós temos minério de ferro, nós produzimos soja, produzimos uma infinidade de produtos agrícolas aqui, carne bovina, né? Nós temos lugares, nós temos o Pantanal, temos bonito, lugares turísticos imensos que o mundo todo gostaria de vir conhecer. Então criar oportunidades, gerar emprego, né? Empregar a nossa população para viver dias melhores. Principalmente, finalizando essa pandemia, que nós precisamos que as coisas comecem a retomada de um caminho melhor. Com certeza. O Vendramini, a gente estava começando antes da entrevista, sobre o que aconteceu em Dourados e envolveu praticamente a mesma legenda que o Partido Progressista, que foi a eleição aqui na capital do Auxílio Bernal, colega nosso radialista, que foi eleito prefeito de Campo Grande com larga vantagem e na época não se acreditava que o Bernal venceria a eleição e venceu a eleição em Campo Grande. E o mesmo aconteceu lá em Dourados com o Alan Guedes, que foi presidente da Câmara de Vereadores e, na verdade, não se acreditava na época, né, quem comandava a política que o Alan Guedes poderia vencer aí, contrariando a lógica, porque já se sabia que o Alan Guedes possivelmente não seria eleito por causa que um grupo, né, liderado na região, porque aqui tem a questão de grupo, né? É o grupo A, é o grupo B, aí sai um, entra outro. E o Alan Guedes não é desse grupo, nem A e nem B, e venceu a eleição lá em Dourados. Como o Progressista trouxe ele para vencer e enfrentar esse novo desafio e acabou aí ganhando a prefeitura da segunda maior cidade do estado? É, a gente tem que combinar o que se trata em grupo com a população, né? Lá em Dourados eu tenho uma amiga muito grande, que é a Virginia Magrini, foi minha candidata vice-governadora da minha chapa em 2014 e eu tinha passado a direção dos progressistas e Dourados a ela. Um dia ela me apareceu aqui na sede regional com o pai do Alan Guedes, o doutor Eudélio, né? Um advogado lá dizendo, olha, meu filho é presidente da Câmara, é novo, é um cara que tem boas intenções, preparado, tem formação. Então, a vida inteira sonhou ser prefeito de Dourados, não consegue a legenda no DEM, até porque o DEM já tem um pré-candidato, né? Que era o Babozinho, é uma pessoa excelente também, deputado estadual e ele quer ver se vocês oferecem oportunidade para ele, né? Pai, você está sendo trazido pela minha amiga Virginia, que é a presidente, né? Trago o Alan, vamos conversar. Aí eu conversei com o Alan, acho que dois, três dias depois e fiquei impressionado com o preparo que ele tinha, um jovem de na época de 33 anos. Filiamos o Alan, fui no lançamento da candidatura dele e dava para sentir, né? A vontade dele, o empenho e andei com ele, servia a credibilidade que o Alan transmitia à população. Não tive dúvida nenhuma, nesses momentos, que ele seria o prefeito de Dourados. Contra toda a classe política de Dourados, contra grande parte da classe política do Estado, eu fui o único deputado que o apoiei, o único político do Estado que acabei apoiando, mas eu tinha certeza absoluta que ele teria sucesso, tá? E não foi diferente, né? Venceu as eleições, faz um trabalho muito grande de orgulhar os progressistas, de orgulhar o Mato Grosso do Sul, eu vi uma pesquisa recente onde ele tem aprovação, nesse início de mandato dele aí, de 75% da população. Nós que já vimos a confusão que foi política lá em Dourados, em outros mandatos, né? É polícia daqui, é polícia dali, troca prefeito, prende prefeito. Teve um período, acho que teve mais de 20 operações policiais em um mandato. Então, assim, precisava e a população cansa, né? Eu acho que a população não quer briga de políticos, não quer, quer trabalho, quer desenvolvimento. Vai na urna, vota, acredita em alguém, venceu as eleições, ela espera que esse político faça o papel dela. Igual ela tem feito, né? Eu acho que é isso que tem que acontecer em todos os municípios, tem que acontecer a nível nacional também. Nós precisamos de paz, precisamos de seriedade e com que a gente possa, através da política, fazer dias melhores para a nossa população. O senhor me falou também que o progressista hoje está com diretórios em 60 cidades, das 79 do Mato Grosso do Sul. Qual é a expectativa para o ano que vem? Quanto a legenda pretende de eleger deputado federal, deputado estadual? Se vai apoiar algum candidato ao Senado, ao governo do Estado, como é que está a direção? Eu assumi em novembro de 2019, uma das missões, assumi substituindo o ex-prefeito Alcides Bernal, e uma das missões que a direção nacional me deu foi de que eu pudesse fazer o crescimento, descentralizar. Um partido não pode ser de uma pessoa ou de um grupo, tem que ser para crescimento dos municípios da independência, como nós demos em Dourados nessa eleição e todos os outros municípios, de fortalecimento. Nós que pegamos com 14 provisórias e um diretório, fizemos visitas, conversando com a classe política, buscando parcerias, e chegamos a 60 municípios. Eu acho que até abril do ano que vem, nós vamos, se Deus quiser, estar nos 79, né? Dando oportunidade, o partido político é um instrumento que o eleitor tem de filiar, votar e ser votado. Ser votado é aquele que tem um compromisso de trabalho, né? Senão seria só eleitor. Através dessa legenda de poder representar. E o compromisso que nos pede a nacional é que faça representação de deputados federais, estaduais, de Senado, né? Então, nós vamos trabalhar forte agora, estamos trabalhando já, até abril do ano que vem, para grandes filiações, né? De pessoas que têm um compromisso com a nossa população. Evidentemente, a gente faz também uma triagem para ver o passado dessas pessoas. A política, hoje, ela ainda é muito mal vista, tá? Mas é o próprio exemplo que o político dá, né? Às vezes, a gente sente isso, onde vai, as pessoas olham assim, olha, político, não seria bem visto, tá? Tá errado, tá? E eu falo para todo mundo, falo para a juventude, nós temos o PP Afro, PP Mulher, PP LGBT, PP Jovem, né? Vocês têm que participar, qualquer que seja o segmento, tá? Mas tem que fazer as coisas com seriedade. Porque diz, olha, meio político é só onde tem bandidos, de forma alguma, tá? Há pessoas boas em todos os lugares, como há também as que criam uma confusão, fazem as coisas erradas. E quando as pessoas têm boa intenção, ela não participa da política, ela deixa com que esses espaços sejam ocupados por pessoas que não tenham compromisso. Então, sempre eu recomendo aos nossos diretórios municipais, faço isso na regional, de que as pessoas que têm o poder de filiação, façam com critério, ouvindo, né? Olhando o passado da pessoa, o passado dela diz muito do futuro, né? Mas que, acima de tudo, tem um compromisso com o cidadão, né? Nós temos muita necessidade no nosso município, muita carência, muita miséria, que são, às vezes, invisíveis, né? Mas a gente vê isso quando entra na casa das pessoas. Eu sou deputado, que falo que eu sou, eu fui muito tempo vereador, tive quatro mandatos de vereador, então, continuo o vereador visitando as pessoas, entrando na casa, indo na cozinha, conversando, e ali que a gente vê a realidade. Poder sentar com uma dona de casa, ver as dificuldades que ela tem, temos muita miséria no nosso estado. Então, nós precisamos fazer com que essas misérias sejam eliminadas, tá? Através da oportunidade, do emprego, da qualificação, da educação, usando as riquezas que nós temos, né? Seja no agronegócio, seja minerais, seja no turismo, né? Seja no comércio, buscar os parceiros, trazer os investimentos para o nosso estado, para os nossos municípios. Então, só assim a gente vai conseguir mudar. E tenho certeza absoluta que com a vida da ministra Tereza Cristina, nós vamos ter senadora também. Opa, e o governo? O PP vai lançar candidato ou vai apoiar alguns dos que possam aparecer? Não, hoje nós não temos ainda, vai depender muito, né? Mas há essa possibilidade? Existe, sempre existe, assim, a opção de nomes, né? Mas o partido tem nomes, não tem? É, tem, mas tem que ter nomes com densidade eleitoral, né? De poder participar e também entrar numa disputa, onde você tem a oportunidade de vencer as eleições, né? Uma briga de governo do estado, eu já fui candidato a governo do estado, eu sei o que é essa dificuldade, né? Você tem que atingir os quatro rincões através de equipes, através de visitas e ser presencial. Isso, numa campanha de 45 dias, demanda recurso, demanda avião. Ninguém faz a pé, ninguém faz só de carro, entendeu? Precisa de equipe de todos os municípios, então a luta fica em glória, né? Então a gente aguarda agora a votação da reforma eleitoral, do novo código eleitoral, que deve acontecer essa semana, e no mês de outubro definir as regras. Quem tem mandato, como a ministra Tereza, só pode se transferir em abril, né? Mas que já os compromissos sejam feitos para saber a regra do jogo e poder montar esse quadrado aí. O senhor é candidato à reeleição ou vai disputar uma cadeira na federal? Não, eu sou candidato à reeleição, mas em política a gente nunca... É isso, né? É verdade. Depende porque muda muito, né? E as oportunidades, às vezes, aparecem, se aparece a gente monta e vai embora, né? Eu sou pantaneiro. Pantaneiro diz que... Tem alguns ditados que falam que não pode perder a oportunidade, que a vara riada passou, né? É verdade. Ele diz que não pode ficar fora do bando. Ele diz que cateto fora do bando é comida de onça. É verdade. Se até lá tiver onça, né, deputado? Que coisa lá, tá feia lá no Pantanal. Deputado Evandro, quantos deputados vocês pretendem eleger, deputados estaduais? São o senhor e o Gerson, claro, a expectativa de... E mulheres também, as cotas para as mulheres. Sim, nós chamamos as cotas das mulheres, cota negros, né? Eu acho que há possibilidade de se abrir um universo, né? Nós crescemos aí, tanto que nós éramos 14 provisórias, fizemos dois deputados estaduais. Eu acredito na eleição de dois deputados federais, que é uma cobrança muito grande pela nacional, até porque o fundo partidário dos partidos é constituído por essa representação, e eleger uns quatro deputados estaduais, né? É uma meta, e quem sabe eleger vice-governador, eleger senador, né? Uma senadora. Há essa possibilidade. Então, assim, vamos conversando, vamos dialogando, batendo papo com a classe política e a nossa população. Ok. Falamos com o deputado estadual Evander Vendramini, fez uma visita aqui à TV Estado Play, do grupo Estado de Comunicação. Evander, aguardamos que você retorne aqui para comentar conosco sobre política e falar dos projetos do Partido Progressista, porque não adianta, por mais que você falou que as pessoas falem de político, culpem os políticos, massacram os políticos, mas não adianta. A vida, ela é movida a ato político. Sim. O relacionamento da sociedade é político. E não adianta a gente desfazer desse processo. Tem que interar, tem que participar. Se está ruim, então vai lá e mude. Coloque seu nome em candidato, aprecia, né? Discuta. Sim. Né? O ato de conversar sobre política que você já faz muito bem. Você é político desde quanto tempo, Evander? Olha, eu fui sindicalista, fui... Aqui em Campo Grande, do Sindicato dos Bancários, fui bancário, fui presidente do Sindicato dos Bancários, aqui em Rondon, na década de 80. Sou vereador, fui vereador desde 2004, participei de uma eleição em 2000 como candidato a vereador, que eu não fui eleito. Então, assim, estou aí aos 20 e tantos anos, né? Militando com o mandato. E também participando da vida política desde que eu me conheço por gente, né? Eita! Então, não sabe mais dessa vida. Assim, luto também por ansiedade. Eu sempre fui muito crítico, né? Quem critica tem que corresponder. Eu tenho essa, comigo assim, tenho que fazer minha parte. Colocar a cabeça no travesseiro à noite e ter a sensação de missão cumprida, tá? De imaginar que no outro dia de manhã a polícia não vai bater na minha porta, tá? Eu acho que nós temos que ter compromisso com a coisa correta, com as coisas certas, com a população, com Deus, né? A gente fazer o melhor. Claro que muitas vezes a gente não consegue fazer tudo que é necessário, mas tentar amenizar e fazer um dever cumprido. A minha preocupação sempre é de consciência limpa, tranquila e dever cumprido, né? Tentar fazer o melhor, tentar ajudar. Se você puder mudar a vida de uma criança, de um idoso, de um jovem, de qualquer pessoa, para melhor, já está valendo a pena. Ok. A gente aguarda que você retorne para comentar conosco sobre outras notícias do seu mandato e também do Partido Progressista. Parabéns! Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, desejar ao grupo sucesso, né? Por esse espaço e que Deus abençoe a todos nós. Opa! Muito obrigado! Obrigado! A gente vai voltar com outras notícias, outros conteúdos que têm a ver com a sua vida aqui na TV Estado Play. Até mais, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!